Fala aí pessoal meu nome é Leandro e ser bem vindo mais esse vídeo dessa vez né tô aqui com esse unboxing né que é uma caixinha bem pequena né só que não né inclusive tô gravando no chão da minha casa porque é onde se aproximar de gravar na mesinha né não cabe ela né ou melhor até cabe mas não dá para filmar direito porque o filmador fica muito próximo da caixa né então vamos por um bote sem enrolação né isso aqui é um farol de mil que eu comprei por meu Costa né Costa Windy Sedan demorou pouco tempo para chegar e como vocês estão vendo eu tampei meus dados logicamente né aqui não tem nenhum dado né tá fechado e também tá fechado lacrado igual veio fechado também ou melhor com fuga aqui que alguém fez não sei como é seu se foi pois alguma coisa pesada aqui que também tá fechado no fundo tá fechado também né como vocês estão vendo ó então bora fazer o e vamos pegar a faquinha aqui né a faquinha não corta nada pronto porque que eu tô usando isso aqui é porque eu moro na roça isso aqui é muito útil né e porque minha faca tá suja eu tô com prelice de lavar ela então vai esse facão mesmo então veio o punhado de papelão como vocês estão vendo né você tá doido olha lá veio duas caixas dentro da caixa né essa e essa outra né deixa eu ver qual que eu vou abrir primeiro vai essa aqui ó ó nessa caixa veio um farol de milha né como já era de se esperar e na outra na outra veio o outro farol de milha como também já era de se esperar né duas lâmpadas deixa eu ver se veio igual eu pedi né que eu pedi original é a original mesmo ó a lâmpada original né porque pra quem não sabe de led caça super brancas tem gente que fala que pode tem gente que fala que não pode né que a super branca então eu fiquei na dúvida não vai nessa aqui que não tem perigo nenhum né que dá problema né ainda mais com habilitação provisória né aqui veio um relé relé normal né aqui veio o botão botão que é que nem o original né ou bem parecido né como vocês estão vendo né e aqui veio toda a fiação né que deve ser bem grande né vamos ver veio dois conectores aqui ah vem mais conectores aqui ó vem um fusível e aqui veio toda a fiação né muita coisa de fio em tomara que não seja difícil de instalar não e é isso então gente se você gostou do vídeo se você gostou do unboxing deixe seu gostei compartilhe inscreva-se e marque o sininho para não perder os novos vídeos obriga a cada um de vocês vocês são incríveis então tchau e até a próxima e até a próxima e aí 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 e aí